Fala galera, hoje eu to com vocês de volta e hoje vamos jogar com o nosso querido 8 bits finalmente sobre os 6 microfas e as mega caixões que eu lembro que não foi braço, um pouco do poder para a caixão, para a menina, mais mil, rosa, mortes, bocs, brocs, um sexo com todos nós estamos jogando com o nosso friend, jogando com o nosso 8 bits vamos jogar com a cisterna todos os baratos que a menina fez muito cheiro mano, muito cheiro mano e daí, ta quietinho ok uhum ok mostrei então e ta ok só que ela aqui é uma loja longa, esta feia só que eu vou lá buscar dois pontos do poder deles no meio uma partida uma partida mano, os cara ta estranho que pan e o outro bicho ali ó aquele cara chegou agora de 6 mil que eu vou fazer agora eu não lembro eu não lembro oh baby oh baby safado hein here o não é que está noirs eu posso ficar com o que esteiro no escuro, pra cá eu queria brancar eu queria dizer eu estou com o que... eu estou com o que está aqui 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 a gente tem mais vontade de pagar mais tempo porque a gente tá muito perto o bicho sai daí mano Tome, tome, para poder ser homens. E aí 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 Fala logo. Cuidado, oitvete! Eu não vou fazer isso. Passa e põe. Opa! Vou atacar com as mãos deles, cara? Uhum. Vamos abrir eles, cara. Olha só esse... Oh, o quê? O quê que eu fiz para morrer? Tá forte, cara. Tá forte, hein? A mão dele sem ver muito forte, hein? Olha aí. 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 Eu vou agarrar. O quê? Não! Eu não acredito, pô. Boa, mano. Ganhou. Mais uma partida. O quê? Vai, 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 vai. Eu vou até mesmo, nós. Vamos, Hali! Vi a polícia. Beleza. Veja a polícia. É para o moleque. É para o moleque. É para a moleque. É para o moleque. É para o moleque. Seu moleque. Vamos lá, vamos lá. o que é que eu vou fazer? um morte 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 muito forte olha 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 não 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 nós Eu falei Falei vocês Falei você por mim Comoencing Falei você Falei você Falei você Falei você Falei velocity Falei você Olha a lua que está só ganhando Ninguém viu nada Agora eu fiz o bom resultado Ganhamos Desculpa Passou Beleza então galera que vocês tenham gostado O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?